O Índio na tribo é mestre, Capuclo na mata é mestre, Cigano na estrada é mestre, Este povo na selva de pedra a quem se oferece Ao Batuque do Mestre, Ao Batuque do Mestre. Ao Batuque do Mestre, Ao Batuque do Mestre Ao Batuque do Mestre, Ao Batuque do Mestre Ao Batuque do Mestre, Ao Batuque do Mestre, Ao Batuque do Mestre A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E o povo nesta selva de pedra E o povo da selva de pedra A quem se oferece? Ao bazuque do mestre Ao bazuque do mestre O povo nesta selva de pedra E o povo nesta selva de pedra A quem se oferece? Ao bazuque do mestre O povo nesta selva de pedra E o povo nesta selva de pedra 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 E o povo nesta selva de pedra Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.